Vem aí Nauana Silva do Brasil! Do lado dela, Sara Menezes! A Nauana é uma atleta muito jovem, ranking número 48 do mundo, mas de uma juventude 21 anos para a Nauana, mais uma da nova geração brasileira que vem crescendo. Nós tivemos aqui o Sub-18 e o Sub-21 antes do começo das competições do sênior que a gente está acompanhando por aqui, com grandes resultados para o Brasil. Novos talentos surgindo e um deles é a Nauana, 21 anos, que vem para encarar o número 5 do mundo, a Catarina Hecker. Está valendo de branco a Catarina Hecker de azul, Nauana Silva do Brasil! Tenta a entrada já a Hecker, vai buscando o Manguigola, a Nauana para cima da Australiana. Vai para o giro, tem controle do braço por ali, tentando achar o espaço, explodiu a Nauana e a Hecker. Vai tentando botar no chão a brasileira, vai trabalhando ali o solo, vem o comando de mate, a arbitragem é do senhor Mohamed Reza Hassani do Canadá. A explosão da Nauana ali na mão direita, buscando, subindo a pegada, é isso que ela tem que fazer, tem que tentar encolher a Catarina Hecker. Explode também a pegada australiana, agora na pegada cruzada da Nauana. Bota esse golpe, garota, bota o golpe para cima da Hecker, Nauana! De novo, vai se afastando por ali, a brasileira, vem o comando de mate, vai vestidor para os dois lados, João. Acho que sim. Meio só para a Nauana! Aí você está de brincadeira, Hassani! Uma atleta de muita rodagem, muita experiência, não é número 5 do mundo à toa, mas hoje a gente viu a Rafa derrubar a número 1, né? Não custa nada a gente pensar... A Nauana vindo para o ataque, tentando atacar a Catarina Hecker, acho. Até que foi um bom ataque da Nauana, fiquei com medo da cabeça, João Derli. Fiquei com medo da cabeça e a arbitragem vai verificar. A cabeça é de frente. Eu acho... Vamos ver de novo? Agora desse ângulo parece um pouquinho melhor. Não é... Eu não sei se o braço toca antes. Aí a gente vê a expressão da Nauana. E olha lá, olha para o lado. Vem o Hans Okuma aqui. É vitória de Catarina Hecker da Austrália. Fica com a medalha de prata na Nauana Silva. Uma competição que eu saio com muita bagagem nas costas e... Eu pude... É meio difícil falar agora, né? Porque não foi o objetivo que eu queria, né? Eu queria sair daqui campeã. Essa era a minha cabeça, mas algumas coisas não saem como a gente espera, né? Mas eu saio daqui feliz, né? E focada para as próximas competições. Foram pontos importantes que eu ganhei aqui. Na minha carreira foi um título importante também. E é isso. Ouro para a Catarina Hecker da Austrália. Bronze para a Nauana Silva do Brasil. Bronze para a Catlin Quadros. E para a Maylin Deltoro Carvajal. Vamos.